Posso gravar todos os vídeos do canal agora cabelo preso porque esse canal não tá dando pra mim Oi gente, aqui é a Bruna e deixa eu mostrar pra vocês as minhas leituras de janeiro Nossa, eu acho que eu falei muito rápido, não dependeria nada, né? O primeiro livro que eu concluí a leitura esse ano foi o ano que eu disse sim da Shonda Rhimes Shonda Rhimes, quem não sabe, criadora de Grey's Anatomy, Scandal e How to Get Away with Mother Que são basicamente as melhores séries que existem na televisão hoje em dia Essa mulher é impressionante, não tem nem discussão sobre isso E ela fala nesse livro o quanto que ela dizia não pra tudo Ela não aproveitava nenhuma oportunidade, ela tava rica, ela tava com vários programas Ela tava indo muito bem, mas ela não vivia a vida dela E aí durante um ano ela disse sim pra tudo, pra todas as coisas que davam medo Pra todas as oportunidades que apareciam, ela tava dizendo sim E ela conta como é que foi isso É um livro de autoajuda, é um livro de memórias Pra te dar aquela motivaçãozinha de bom livro pra ler no começo do ano, logo na virada Eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro Em seguida eu li os volumes 4, 5 e 6 de Desventuras em Série do Lemuris Niggat Terraria Baixa Astral, Inferno Colégio Interno e O Elevador Ersatz Eu adorei todos os três, o sexto O Elevador Ersatz foi meu favorito Eu tô tentando ler dois a três livros de leituras em série por mês Porque ao mesmo tempo que eu tô louca pra terminar essa série Pra ver o que acontece Tem vários outros livros que eu quero e que eu preciso ler pra fazer outras coisas O sexto livro eu já vi que foi um pouco mais complexo Teve um mais desenvolvimento Então eu espero que os livros fiquem um pouco mais devagar pra ler Ele tem o quê? 200 e pouquinhas? A Vanda Minha TBR lê Dois Irmãos, do Fábio Mun e Gabriel Bach É uma adaptação da obra do Milton Raton Esse mês estreou a minissérie da Globo que eu assisti Eu gostei muito A fotografia dessa minissérie ficou impecável A produção foi coisa de louco Com relação à fidelidade com a obra original eu não sei Porque eu nunca li Eu li esse quadrinho antes da minissérie Porque eu não ia aguentar não saber o que que tava acontecendo E a vibe do quadrinho pra vibe da minissérie foi bem diferente Mas eu gostei muito do quadrinho Só avisando que tem cenas explícitas aqui Então se você tem menos de oito anos eu não recomendaria ler esse quadrinho Se você já leu a obra original do Milton Raton Deixa aqui nos comentários se você achou que a minissérie ou o quadrinho Se você já leu foi bem fiel Eu gostei, eu tô interessada em ler o livro Eu não sei ainda quando, mas breve De qualquer forma dei quatro estrelas pra esse quadrinho Em seguida meu único audiobook do mês foi The Princess Diaries Da Carrie Fisher É um livro de memórias dela em que ela fala sobre como foi as gravações de Star Wars Ela encontrou alguns diários que ela mantinha naquela época Por isso ela escreveu esse livro E ela confirma também o caso que ela teve com o Harrison Ford Durante as gravações do primeiro filme Mas mais importante do que isso O livro gira em torno da relação dela com a princesa Leia Como foi ser a princesa Leia Como ela não esperava ser uma atriz famosa Como ela nem queria Foi muito bom ter consumido esse livro em audiobook Mais do que em livro eu acho Porque é a Carrie Fisher que narra E como vocês devem saber ela faleceu no final de dezembro Foi ao mesmo tempo meio fúnebre e gostoso de ouvir esse audiobook Porque ela tem uma personalidade muito engraçada Foi muito gostoso de ouvir ela contando Como se ela estivesse me contando aqui a gente sentada conversando De qualquer forma eu dei quatro estrelas pra esse audiobook Porque foi uma narração muito boa E eu tava viciadinha em ouvir todos os momentos que eu podia ser Eu podia ouvir só dois minutos de audiobook Eu ouvia dois minutos Em seguida o livro queridinho desse mês Que já tem resenha aqui no canal Tem o card aqui em cima se vocês quiserem assistir Que é Todos Nenhum Simplesmente Humano Do Jeff Garvin Esse aqui não é o livro final É uma ARC que a Plataforma 21 disponibilizou Muito obrigada Plataforma 21 E esse livro ganhou meu coração esse mês Porque foi um livro diferente de qualquer outra coisa que eu li Porque ele tem um personagem com gênero fluido E eu nunca tinha lido uma história com um personagem assim Como eu falei na resenha Eu acho que é um livro necessário pra todo mundo ler Ele é super rápido de ler Eu juro, eu acho que se eu tivesse me dedicado Se eu tivesse parado tudo e lido ele Dava pra ler em um dia e meio No máximo em dois dias E bom, vocês vão saber melhor da minha opinião na resenha Eu dei quatro estrelas pra esse livro Próximo livro é Everything Leads to You Da Nina Lacour Na minha TBR eu falei que esse é um livro que tá na minha estante Há muito tempo e que eu não pegava pra ler Não sei porquê, ficava só enrolando Finalmente peguei E é um livro gostoso de ler Levinho, tão bonitinho O livro conta a história da Amy Que trabalha como set designer Como produtora de cenário Como designer de cenário Enfim E ela e a amiga Charlotte encontram uma carta De um dos grandes artes de cinema favoritos Dela e da família inteira E elas vão atrás da pessoa pra quem a carta é endereçada E aí começa uma história ali Eu gostei desse livro Foi que ele fala mais da indústria do cinema E como é que é E como é que são as funções Eu achei isso muito interessante Eu gostei da escrita da Nina Lacour Foi divertida Mas mesmo depois de entender Tô pensando Será se esse livro é memorável? Assim Tem vários trechos que eu achei muito lindinho Só que eu não sei se ele me marcou Sabe? Se é um livro que Ah, me recomenda um livro Se eu vou pensar diretamente nele Mas eu gostei dos personagens E das relações entre os personagens E da escrita da autora No final eu dei três estrelas pra ele Se vocês quiserem uma resenha completa É só deixar aqui nos comentários E dar um like nesse vídeo Que aí eu faço E essas são as minhas leituras de janeiro Se vocês gostaram Mãozinha pra cima E deixa um comentário aqui embaixo O que vocês leram esse mês E recomendo E do lado tem mais dois vídeos que eu acho Que vocês vão gostar também Não esquece de se inscrever aqui no canal Vejo vocês amanhã Tchau